E eu quero que você preste muita, mas muita atenção nisso aqui hoje, esse recado de Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou, amém? É só isso aí irmãos, essa passagem já seria o suficiente, eu tenho algumas outras aqui para te mostrar, mas já seria o suficiente para a tua vida dar certo em todas as áreas dela irmãos, já seria o suficiente para você pegar essa palavra e através dela a tua casa ter paz, você ter saúde, vida financeira abençoada, tranquilidade de espírito, amém Jesus? E todas as outras bênçãos do Senhor, ele começa dizendo assim, olha, e tu, ó filho do homem, Então, não é uma palavra irmãos, para um grupo específico de pessoas, bom, isso aqui é para o crente, esse aqui é para não sei para quem, esse aqui é para o ateu, esse aqui é não sei, não, não é, é para todos, não interessa se a pessoa é evangélica, se ela não é evangélica, se ela é católica, se ela não é católica, não interessa, isso aqui é para todos, ele disse, olha, tu filho do homem, ele não disse, olha, e tu, o seguidor dessa igreja ou daquela, não, é geral, então isso aqui é um mandamento geral, ouve o que eu te digo, esse aí já é o primeiro passo, A maioria, irmãos, não está ouvindo o que Deus fala, a maioria, se escuta, não pratica, a maioria, irmãos, deixa as coisas de Deus passando, não ouve aquilo que a elas é dito, pastor, mas eu tenho dado ouvidos a Deus aí 24 horas por dia, eu, se eu falasse contrário, se você me dissesse isso, se eu falasse contrário, eu estaria te julgando, mas eu poderia dizer para você, primeira carta aos Coríntios 11 e 28, examine-se, pois, homem a si mesmo, quem tem que examinar a sua vida é você mesmo, às vezes, a pessoa, irmãos, é o que você mais vê, não dando ouvidos a voz do Senhor, pega-se as coisas de Deus aqui, aqui, desfruta dela um pouco, e depois joga aqui dentro do esgoto, irmãos, isso é ouvir a voz de Deus? Isso é ouvir o que o Espírito Santo está falando? E olha que eu venho batendo, eu não sei porquê, nessa tecla, pastor, mas eu, 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 o senhor sabe que eu dou ouvidos, você não tem que dar ouvidos, irmãos, a esse ou aquele, você não tem que dar ouvidos, aquela pessoa extremamente sábia que disse o que falou com você, é a palavra de Deus, ela que vai te nortear, é ela quem te dirige, já te falei isso aqui numeras vezes, pessoas, se você tiver de pendurado num barranco, ponto a ponto já de, de escorregar e cair no abismo, pessoas para parar, estender a mão e te puxar, são pouquíssimas, mas você vai encontrar muita gente que vai passar e ainda vai dar um pisãozinho no teu dedo para você ir mais, mais rápido para o buraco, então ouça o que Deus diz, amém? ouça o que Deus diz, quando Ele fala a respeito da sua casa, da sua família, ouça o que Deus diz, quando Ele fala a respeito do seu trabalho, da sua fonte de renda, ouça o que Deus diz, quando Ele fala a respeito da sua saúde, não pastor, mas é, tem certas coisas que são normais, nada que mata, que rouba, ou que destrói, é normal irmãos, normal é a bênção de Deus, a bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não acrescenta dores, isso é normal, diga graças a Deus, ouça o que Deus diz, a respeito da sua vida sentimental, do seu relacionamento, do seu namorado, do seu noivo, ou se pretende ir namorar, ou alguma coisa assim desse tipo, Ele disse, mas tu ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde, o rebelde não pratica irmãos, o rebelde não dá ouvidos, o rebelde, você diz, olha, eu vou marcar, eu vou dar exemplo aqui da reunião, né, eu vou marcar uma reunião, e essa santa ceia, será uma santa ceia de agradecimento, quantos poderiam estar aqui, está certo, que hoje de manhã, tinha muita gente na igreja, amém Jesus, mas poderia ter muito mais irmãos, será que ninguém, tem nada para agradecer a Deus, ó pastor, mas eu vou ficar ouvindo o Senhor, se você, tem a minha pessoa como pregador, como seu pastor, como seu pastor, você deveria saber que Deus me usa para falar com você, para te dar, e te mostrar, o caminho certo, mas você fala que vai fazer uma reunião, para sei lá o que acontecer, chove de gente na igreja, a casa rebelde não obedece irmãos, a casa rebelde, diz a Bíblia, que você está curado, ele luta, ele luta, ele briga com Deus, ele enfrenta a Deus, para continuar doente, necessitado, a casa rebelde, a casa rebelde, Deus ele diz assim, olha, tua casa, tua família é uma bênção, a casa rebelde, faz tudo ao contrário, totalmente ao contrário, Deus ele diz para você, no que diz respeito a tua vida financeira, que é uma bênção, e tem que ser uma bênção, tem que ter a super abundância, a casa rebelde, vai contra Deus, contra o ensinamento de Deus, para ficar na necessidade, na miséria, no sofrimento, no Deus dará, ele disse, ouve o que eu te digo, às vezes a pessoa vai ouvir coisas, que não tem que ser ouvidas irmãos, ah pastor, mas eu achei que seria, uma boa, não, uma boa, é você ficar com aquilo que o Senhor te fala, uma boa, é a gente parar irmãos, e ouvir a Deus, aí, faz o contrário, uma empresária, daqui da cidade de Bragança Paulista, esses dias, ligou para mim, disse, pastor, eu preciso falar com o senhor, uma senhora, e ela disse, eu estou com um problema, no meu trabalho, e peguei o telefone do senhor, e estou ligando, o senhor pode, está bom, vamos, dar a palavra de Deus, é para qualquer pessoa, orar é para todo mundo, amém Jesus? A gente nunca pode deixar, é, recusar de orientar, então fui orientar, não pastor, porque a minha vida está assim, a minha vida está assim, a minha vida está assada, a minha vida está cozida, e eu estou lá ouvindo ela, teve uma hora até que ela parou, e disse, pastor, o senhor está me ouvindo, falei, estou minha irmã, pode continuar, eu tenho esse hábito, irmãos, quando você vai falar, eu deixo você falar, você já vê em mim, já com a cabeça por aqui de problema, eu deixo você se desabafar, só que eu vou pegando cada ponto teu, para depois poder te orientar, num desses momentos, eu disse para ela, eu disse, a senhora orou, em relação a isso? Ah pastor, orei, orei sim, o que Deus falou com a senhora? Não, na época que eu arrumei esse trabalho aqui, eu orei a Deus, Deus falou o meu coração, eu estava muito tranquilo, muito em paz, a Bíblia diz, a palavra diz, está bom, e deixei, falei, fala mais, essa foi só uma pergunta, continua falando, e foi falando, foi falando, foi falando, lá no final da nossa conversa, eu disse, Deus, então, foi mal com a senhora, não, mas por que pastor? porque Deus, essa senhora orou, e ele deixou a senhora entrar no buraco, como é que explica isso? Eu oro, e Deus me deixa quebrar a cara, irmãos? Não, eu tenho que parar, e dizer, espera aí um pouquinho, Deus, é isso, é isso, eu vou dar ouvidos a quem, irmãos? A palavra de Deus, digam graças a Deus, alguém pode chegar e dizer, isso aqui é uma boa para você, isso aqui é outra boa, está bom, é uma boa? É uma boa, eu vou orar a Deus, eu vou buscar a direção de Deus, eu não vou dar um passo na minha vida, sem que eu venha escutar do meu Senhor, pode, porque enquanto ele não falar, pode, eu não arredo o pé de onde eu estou, já te falei isso inúmeras vezes, como é que Deus, dá aqui hoje, e amanhã deixa você quebrar a cara? Então, dê ouvidos a Deus, irmãos, dê ouvidos o que a palavra, do Espírito Santo, tem falado para você, dê ouvidos aquilo, que Deus tem colocado, diante de você, olha o que ele diz aqui, olha, abre a boca, e come o que eu te dou, você não tem que se alimentar, daquilo que outros estão lhe dando, irmãos, não pastor, mas ouvir a palavra é muito bom, a gente cresce, bererei, barará, e piriri, e pororó, está legal, você tem congregado onde? Igreja Internacional da Graça de Deus, seu alimento tem sido onde? Igreja Internacional da Graça de Deus, Deus tem te abençoado onde? Igreja Internacional da Graça de Deus, diz, bom, então é pecado, eu ouvi uma mensagem, não, não é pecado, é pecado você, deixar de agir, naquilo que você é ensinado, para poder tomar outros rumos, na tua vida, e depois a tua vida, não dá certo, você vai dizer, bom, eu estou indo na igreja, eu faço isso, aquilo, aquilo outro, e você sabe que não tem feito, ele disse, abre a tua boca, abre a tua boca, se alimente daquilo, que eu tenho dado para você, que é a Palavra de Deus, pastor, eu tenho aí uma, uma filosofia, pode ser muito boa, acima dela tem Jesus, ah, tem o ensinamento de um sábio milenar, mais milenar, do que Jesus Cristo, não existe, ele é o fundador dos céus e da terra, ele é o criador, amém Jesus? e o verbo, se fez carne, digam, graças a Deus, então, qual o ensinamento, é melhor do que o dele? aí aparece, não, não, porque sabe, pastor, ali está acontecendo, aqui está de, não existe magia, no Evangelho, irmãos, não existe, olha o versículo, de número 8, o que é que diz? mas tu, começando ele, ó filho do homem, o que vem depois? eu não ouvi irmão, quem não ouviu fui eu, o que que ele diz irmãos? ouve, Deus não está pedindo para você loucuras, Deus não nos pede, atrocidades, Deus não pede para você, rodar para lá, virar para cá, fazer loucuras na vida, ele está dizendo apenas me ouça, pratique o que eu estou te falando, coloque em prática, aquilo que você tem aprendido, amém Jesus? segura aí, vamos lá, no Salmo, livro de Salmos, 22, do livro de Salmos, versículo de número 29, Salmos 22, versículo de número 29, diz assim, olha, todos os grandes da terra, comerão, e que mais? e adorarão, e todos os que descem ao pó, se prostrarão perante ele, como também, os que não podem, reter a sua vida, eu li o versículo todo, mas eu quero isso aqui, olha, todos os grandes da terra, comerão, e o que irmãos? e adorarão, olhem para mim, quem são os grandes da terra? aonde que habitam, esses grandes da terra? fora da presença de Deus, diz para mim, irmãos, quem pode ser grande, longe, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? quem é grande, desobedecendo, ao Senhor Jesus Cristo? não honrando, a palavra de Deus, quem é grande? quem que você conhece? ah, pastor, eu conheço muita gente por aí, eu também conheço, esses dias até eu vi na televisão, um monte de gente aí irmão, roubou, tirou, pegou, e não sei o que, hoje está tudo preso, está tudo enrolado na vida, você deve ter visto essas, essas notícias, no decorrer da, da, dos meses aí para trás, não é? você deve saber exatamente, você deve ter visto, e aí, o que adiantou tudo isso? agora, quando eu paro, para dar ouvidos ao que Deus fala, quando eu paro, para obedecer a Deus, quando eu paro, para me dedicar, verdadeiramente, ao meu Senhor, a Bíblia diz o que irmãos? como é que começa aí, o versículo 22, igreja? aliás, versículo 22, é, o capítulo 22, versículo 29, como é que começa irmãos? todos os grandes, da terra, comerão, e adorarão, só se farta, meu irmão, quem obedece, só se farta, espiritualmente, aqui você pode colocar, parte material, mas eu estou te falando, espiritualmente, só se farta, o obediente, aquele homem, que é obediente a Deus, aquela mulher, que é obediente ao Senhor Deus, aquele casal, que obedece a Deus, aquela família, que obedece ao Senhor Deus, Amém Jesus? Olham bem, todos os grandes, da terra, quem é que come, e quem é que adora? O próprio Espírito Santo, está dizendo aqui, os grandes, da terra, e quem é que pode, fazer a minha pessoa, grande, perante Deus, e você grande, perante Deus, sem ser Deus? Então, ele está dizendo, lá no primeiro versículo, que eu li para você, ouve, ouve, eu sempre lhe falo, aqui na igreja, pega a Bíblia Sagrada, fecha ela, amanhã, você encontra com alguém, e esse alguém, diz para você, olha, eu não quero ler Bíblia, eu não quero saber de nada, eu quero que você, reduza a Bíblia, traduz para mim, a Bíblia Sagrada, bem rapidinho, porque o ônibus, está para chegar, e eu preciso pegar ele, você quer que eu, faça um resumo? Então, tá bom, eu vou te fazer, do livro do Gênesis, ao livro do Apocalipse, um único resumo, obediência, acabou, acabou, a Bíblia é isso aí, se você pegar, todas as histórias, da palavra de Deus, os fatos ocorridos, você vai ver claramente, quem obedeceu, se deu bem, quem desobedeceu, quebrou a cara, não se fartou, e se estava fartando, pecou, errou, deixou de observar, as coisas de Deus, passou a ter necessidade, é isso a palavra de Deus, nada mais do que isso, obediência, os grandes se fartam, mas por que, que ele chama de grande? Porque obedece, porque pratica, porque coloca em prática, a palavra dele, amém Jesus? porque coloca em prática, o que está escrito aqui, é não, é não, é sim, é sim, está curado, estou curado, está abençoado, estou abençoado, não é para fazer, eu não faço, é para fazer, eu vou lá e faço, é só isso, que Deus pede a nós, irmãos, ele disse, olha, abra a tua boca, você não tem que se fartar, dessa porcariada, que você vê por aí, desse mundo, que você vê por aí, dessa encrencaiada, que você vê por aí, você tem que se fartar de mim, abre a tua boca, e se farte, da palavra do Senhor Deus, Salmos de número 59, Salmos, 59, versículo, de número 15, olha aquele que não obedece, o que que acontece irmãos? pastor, mas olha, eu vou contar uma coisa, para o senhor, eu estou aí, para fazer um negócio, na minha vida, que vai ser, a minha independência, financeira, pastor, depois desse negócio, eu só quero, sombra, e água fresca, então, eu preciso decidir, se é agora, eu diria, para você, ore, não dá tempo, dá tempo, porque, se é isso, que você tem, para fazer, veio de Deus, para a tua vida, você pode orar, um mês, você pode orar, um ano, se for necessário, não seria, estou colocando, nesse prazo, porque é de Deus, para você, ninguém, vai, colocar, a mão, é seu, pastor, eu perdi, a minha, a minha, posição, aquela bênção, que eu tinha, eu perdi, não era para você, não era Deus, quem estava te dando, era o capeta, meu irmão, amém Jesus, os que não obedecem, olha aqui, o 15, 59 e 15, do livro de Salmos, vaguei, buscando o que comer, passam a noite, sem se, fartar, irmãos, não se farta, nunca, está farto, espiritualmente, sempre, tem alguma coisa, um rombo, um vazio, uma necessidade, sempre, tem algo, lá dentro, porque ela, não está, buscando em Deus, ela, não está, fazendo, do Senhor, o seu socorro, bem presente, amém Jesus, vai, vai guiar, sai aí, não está, aí é o que a gente vê por aí, esse evangelho da sorte, ah, se Deus quiser, não, mas espera aí, o que está aqui na Bíblia, Deus quer, meu irmão, o que é prometido, dentro da palavra dele, não é para passar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nem na tua vida, nem na minha, nem na vida de quem crê no Senhor, diga graças a Deus, amém Jesus, não é para passar, mas a pessoa, deixa passar, irmãos, ela deixa, coisa aí, por, por, por brancas nuvens, ela quer ouvir, sei lá, quem, que tem lá, um grande poder, quem é que tem grande poder, além do Senhor Jesus, não, mas sabe, pastor, ali, tem um, o Vinícius, que é um, um rapaz, bem conceituado, ele, ele faz, umas, umas, revelações, umas coisas profundas, mais profundo que ele, é Deus, você quer ter revelação, na tua vida, abra a Bíblia, e leia ela, Deus, não tem falado comigo, lógico, se não tem lido a Bíblia, ele vai falar contigo, que jeito, não vai falar com você, não tem outro jeito, dele falar, você está achando, que vai sair um, escureceu, sair um facho de luz, lá agora, em cima de você, uma vozona, isso é Deus, desenho animado, irmãos, isso aí não existe, amém Jesus? O que foi feito, foi lá no passado, hoje, tem a palavra de Deus, naquela época, não tinha, na época de Moisés, não tinha a Bíblia Sagrada, então, Deus tinha que se relacionar, de alguma maneira, de alguma forma, andam, diz aqui, olha, vagueiam, buscando o que comer, passem a noite, sem se fartarem, Eclesiastes, capítulo de número 2, depois do livro de provérbios, é o livro de Eclesiastes, capítulo, de número 2, versículo de número 24, e 4, aqui irmãos, Salomão, ele faz uma pergunta, e ele mesmo, Deus usa ele, para fazer uma pergunta, e já usa, para dar a resposta, e diz assim, olha, não é pois, bom, para o homem, que coma, e beba, e faça gozar, a sua alma, do bem, do seu trabalho, olhem para mim, não é bom, para o homem isso, agora, vamos falar trabalho, não vamos entrar, na parte material, trabalhar, lá onde você trabalha, lá, sei lá, o que você faz da vida, profissionalmente, vamos colocar, trabalho, espiritual, porque, todos nós, temos, trabalho, espiritual, nossa vida, você tem que orar, pela sua vida, isso é um trabalho, você tem que, travar uma batalha, naquele dia mau, você tem, que trabalhar, em favor da tua casa, da tua família, amém Jesus, então isso, é um trabalho espiritual, então o Senhor, está dizendo, olha, não é bom, para o homem, que coma, bebe, faça, alegrar, ou gozar, a sua alma, do bem, do seu trabalho, quer dizer, não é bom, para o homem, ele ir na igreja, ele orar, ele buscar, e ele ter a resposta, daquilo, que ele pediu, é bom, ou não é igreja? Sim, você sabe, o que é melhor, do que orar? O que é melhor, do que orar? É receber de Deus, irmãos, não, mas o Senhor, está dizendo, que orar é ruim, não, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, sempre tem um, que quer deturpar, aquilo que a gente fala, jamais, eu sempre, induzir vocês, a que orar, irmãos, sempre, falei isso, mas não é muito bom, você está lá, e ora, e busca, e ora, e busca, e busca, e ora, e ora, e busca, de repente, aparece aquela benção, na sua vida, então, ele diz assim, olha, não é, pois, bom para o homem, que come e beba, e que faça gozar, a sua alma, do seu trabalho, aí ele diz, isso também, eu vi, que vem, da mão, de quem? De Deus, não vem da mão, da igreja, não vem da mão, de pastor, nenhum, deixa isso, guardado no teu coração, amém Jesus? Vem da mão de Deus, você precisa, de uma igreja, você tem que, congregar, numa igreja, você tem que, estar filiado, espiritualmente, a uma igreja, você tem que, ter um pastor, que te ensina, o caminho, mas, você sabe, o que o pastor faz? Ele pega você, e diz aqui, aqui, é o limite, esse aqui, é o caminho, e aí, ele deixa você aqui, vira as costas, e vai para lá, se você vai entrar, e vai caminhar, ou não vai, ou vai ficar parado, ou vai largar tudo, e voltar, aí já é uma questão sua, ele disse, isso, vem de Deus, irmãos, por isso, é que eu lhe falo, para com esse negócio, de contos, de fada, para com essa besteira, aí, de infâmia, de que tem algum, que faz, e que não faz, meu irmão, porquê, pastor, porque aquilo, que é para mim fazer, aquilo, que é para você fazer, não tem ninguém, meu irmão, que fará, em nosso lugar, diga graças a Deus, amém Jesus, não adianta, olha, eu vou falar, hoje de manhã, na verdade, hoje de manhã não, quarta-feira, uma senhora, uma irmã, da nossa igreja, chegou para mim, disse pastor, a irmã, Joaquina Maria da Silva, lá, veio aqui na igreja, e tal, 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 e aquela coisa toda, só que essa senhora, pastor, ela está com tumores, tá, tumor, tumor, falei, mãe, cadê ela, chama ela lá, para mim fazer uma oração, por ela, ah, pastor, ela já foi embora, tá, meio com pressa, foi embora, falei, então faz um favor para mim, isso eu conversando com a irmã, na quarta, no domingo, se ela vier, não, ela vai vir comigo de manhã, quando terminar a reunião, pede para ela entrar ali no escritório, que eu quero orar por ela, e assim foi feito, terminou a reunião, estava eu e a Wanda lá, ela entrou, e porque encontrou um tumor aqui, um tumor ali, um tumor não sei aonde, e foi falando, aí eu falei para ela, olha, tem algumas coisinhas, que a senhora deveria fazer, certo, o declarar a sua vitória, pastor, o meu tumor, não, não é da senhora, o da senhora, Cristo carregou, lá na cruz do Calvário, isso aí é uma mentira, amém Jesus, não assuma isso, para a senhora, não é seu, ele pode estar no teu corpo, mas não é seu, certo, é mais ou menos, você mora em uma casa alugada, você mora naquela casa, mas ela não é sua, então a doença não é sua, ela é maligna, e aí eu fui falando para ela, eu falei, olha, declara a sua bênção, certo, fale, estou curada, alguém chegar e dizer, como é que você está, estou mal, estou ruim, estou morrendo, estou bem, em nome do Senhor Jesus, porque o que a senhora fala, não vai voltar para a senhora vazia, está bom pastor, eu vou fazer e tal, 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 eu falei, só mais uma coisa irmã, agora é uma pergunta, que eu vou fazer para a senhora, existe dentro do coração da senhora, alguma mágoa? Mas peguei na ferida e torci meu irmão, mas pastor, meu irmão, a gente sabe, que essa desgraça maldita de mágoa, leva o ser humano para o cemitério, a gente sabe disso, entendeu? Eu não comecei ontem, ontem no ministério irmão, eu comecei ontem, antes de ontem, então, a gente sabe o que faz a mágoa, tem lá dentro irmão, tem, tem alguma coisinha, a voz já tremeu, o queixo já não conseguia falar, o olho lacrimejou, eu falei, então eu vou dizer a senhora, a senhora não precisa me falar nada agora, deixa quieto, eu não quero ouvir a sua resposta, eu quero que a senhora vá embora para a sua casa, converse com Deus, e quer o conselho de um pregador? A senhora quer meu conselho? Embora a senhora seja até mais, tenha até mais idade do que eu, eu vou lhe dar um conselho, libere o perdão para essa pessoa, ouça o que Deus diz irmãos, pastor, mas aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa, ela veio, tentou, tirou, roubou, perturbou, te magoou, te espremeu, te caluniou, fez tudo o que você fez, só que você não sabe, que por trás, da atitude dela, tinha um demônio, e a Bíblia diz, que a nossa luta, não é contra a carne, ou contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais, da maldade, nos lugares celestiais, não pastor, eu já vi gente, falar para mim, pastor, eu não tenho como perdoar, eu não sou Deus, para perdoar, você vai morrer cedo, vai morrer, não, eu estou falando sério, meu irmão, é muito sério, você vai antes do combinado, e pastor, eu não acredito, pega um papel, e anota, o que eu estou te falando, meu irmão, e talvez, eu esteja te falando, até por profecia, aqui hoje, anota, mas se eu fosse você, eu não pagaria para ver, eu não sou Deus, para perdoar, não, eu não sou Deus, para perdoar, mas eu sou seguidor, do meu Senhor Jesus, eu tenho o caráter, de Jesus Cristo, habitando na minha vida espiritual, então, se o meu Senhor, perdoou, por que que eu não vou perdoar, irmãos? Senhor, quantas vezes, eu tenho que perdoar, aqueles que me ofendem, sete vezes, qual foi a resposta, igreja? Ah, mas vamos de novo, hoje tal, vamos de novo, não é? Quantas vezes, irmãos? Que dá quantas vezes? 490 vezes, pastor, então, eu tenho que perdoar, é, o Ney, 490 vezes, pastor? você acha que é só isso, 490? Ou é mais? Pode ser por dia, pode ser uma única vez, na sua vida, ninguém, perturba ninguém, 490 vezes, pastor, o senhor não sabe, eu tenho um parente lá, que eu vou contar uma coisa para o senhor, mesmo assim, não faz, pode ser uma única vez, mas pode ser 490 vezes por ano, que o Ney vai pecar contra mim, e eu vou perdoar ele, 490 vezes, mas aí, no ano de 2017, o Ney entrou lascado, meu irmão, ele quer me perturbar, então ele vem, e me perturba, 490 vezes por mês, 490 vezes por mês, eu vou perdoar o Ney, por 12 meses, aí o ano de 2018, o Ney não está tranquilo comigo, ele disse, não, eu vou acabar com esse pastor, eu vou perturbar ele, 490 vezes por dia, então 490 vezes por dia, eu vou perdoar o Ney, por 365, dias, 2019, o Ney não se deu por vencido, não, o Ney é duro na queda, irmãos, o Ney é duro na queda, você pode acreditar, ele agora em 2019, ele quer me perturbar, 490 vezes por hora, então 490 vezes por hora, eu vou perdoar o Ney, 2020, já chegamos em 2020, e o Ney está lá, firme e forte, e eu já não aguento mais, de tanto perdoar o Ney, mas eu vou perdoar o Ney, e o Ney quer que eu perdoo, ele me perturba, fala, não, por hora não deu certo, então eu vou perturbar o pastor, eu vou errar contra ele, eu vou caluniar, eu vou fazer isso, 490 vezes por minuto, 490 vezes, eu vou perdoar o Ney por minuto, 2021, e está lá o irmão Ney de novo, só que aí ele fala, agora eu acabo com ele, porque agora não vai ter como, e ele vem me perturbar, 490 vezes por frames, pula até o segundo, já vai por frames, então 490 vezes, por frames, eu vou perdoar o Ney, ouça Deus irmãos, abra tua boca, e coma, o que ele tem te dado, amém Jesus, é para perdoar, é para perdoar, acabou e pronto, não vou discutir com Deus, eu vou perdoar, os grandes perdoam irmãos, os que se fartam perdoam, os que são de Deus, perdoam, amém Jesus, mas a pessoa não quer dar ouvido, ela quer vir na igreja, e quer ficar com mágoa no coração, o senhor não sabe, o que eu passei, você é que não sabe, o que Jesus passou por você, você deveria pelo menos, ler um pouquinho da Bíblia, e aí você vai saber, o que é, o que é, um inocente, de pendurado numa cruz, sofrendo meu irmão, o que não deveria sofrer, certo, e ainda, fazer uma oração lá, de pendurado, sangrando, tudo ardendo, doendo, chicoteado, coroa cravada, de espinho na cabeça, e dizer a senhora, pai, perdoa, porque eles não sabem, o que fazem, amém Jesus, para a gente encerrar, irmãos, é, provérbios 18, 21, que você já conhece, e você sabe, o que está escrito aí, já em provérbios 18, 21, acharam, olha aqui para mim, olha para mim, poder da vida e da morte, está na língua, aquele que a ama, comerá do seu fruto, vê se é isso, que está escrito aí, irmãos, é isso, igreja, sim ou não, irmãos? Então, o poder da vida, e o poder da morte, está onde? Na língua, naquilo que você fala, se você, não está comendo, daquilo que Deus, tem te dado, como por exemplo, você será uma pessoa, otimista, na sua vida, como que você, vai poder chegar, se você não está comendo, se fartando, do que a palavra de Deus diz, como que você vai poder dizer, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, como é que você, vai poder dizer, dizer assim, no sentido certo, da palavra, porque falar, até papagaio fala, repete, que o Senhor, é seu pastor, e nada, nada, te faltará, você não está, se fartando, e aí, você vai dizer, não, essa vida é uma droga, essa vida é uma porcaria, eu não aguento, mais sofrer, eu desde quando eu nasci, eu estou sofrendo, desde quando eu nasci, eu é pastor, não é hora, de você tomar juízo, e reverter esse quadro, então na tua vida, ou você acha, que vai vir um anjo, chegar e, mexeu você ali, que nem um liquidificador, e a hora que parar, você está de vida mudada, quem vai ter que tomar atitude, é você, meu irmão, quem tem que levantar a cabeça, é você, quem tem que falar, eu quero, é você, pastor, mas o senhor, eu quero por você, mas o meu querer, pouco, vai influenciar na tua vida, se eu não quisesse, eu não estaria aqui hoje, falando contigo, amém Jesus, mas a, a parte mais decisiva, a parte que realmente, vai fazer a diferença, ela está nas suas mãos, irmãos, mas aí você não se farta, você não se alimenta, daquilo que Deus tem te dado, você quer se alimentar, não sei do que, divisões, de, 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 blá, blá, daqui, de profetada para lá, de não sei o que, de cá, e aquele rolo todo, quando você vê, você está falando coisas para a morte, para a destruição, da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da tua saúde, da tua fonte financeira, de tudo aquilo que é seu, olha o que está escrito em provérbios 18, 21, poder da vida e da morte, está na língua, aquele que a ama, comerá do seu fruto, se eu amo ser preenchido, pelo meu Deus, se eu amo estar, diante do meu Deus, se eu amo meu irmão, falar a palavra do meu Deus, com toda certeza, eu posso estar dentro do túmulo, eu posso ser um Lázaro na vida, eu vou sair de lá, em nome de Jesus, diga graças a Deus, o contrário também é verdadeiro, eu posso estar lá no topo, lá em cima, eu não me alimento do meu Senhor, eu vou falando derrota, derrota, eu vou descendo, descendo, a hora que vê, está lá embaixo, mude a sua atitude, meu irmão, olha aqui o que diz aqui, no Ezequiel, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, ouve, pare para ouvir a Deus irmãos, amém Jesus, pare para ouvir a Deus, pastor, mas eu estou tendo dificuldade, olha aqui para mim irmãos, eu sou o seu pastor, e eu vou te falar, perante o Espírito Santo, que se faz presente aqui, eu não estou interessado, em saber da sua vida, eu não estou interessado, em saber o quanto você ganha, o quanto você deixa de ganhar, qual é o negócio que você vai fazer, o que você vai lucrar, certo? Eu não estou, mesmo porque, não vai fazer diferença nenhuma, na tua vida, se eu ficar sabendo, amém Jesus? Mas tem dificuldade, procure o seu pastor, pastor, o que eu faço aqui? me ajuda a orar, pastor, me dá uma direção, pastor, eu devo ir, eu não devo ir, eu devo ficar, o que o senhor acha? O que eu faço pastor? Porque normalmente, quem está de fora, meu irmão, vê mais a situação, do que quem está dentro dela, amém Jesus? Só isso, você não precisa chegar para mim, olha, eu vou fazer um negócio, estou vendendo isso aqui, isso aqui, vai me render, oito trilhões de reais, não, eu não preciso saber disso, meu irmão, amém, vai render, Deus te abençoe, e eu quero mais, é que você cresça muito, na tua vida, em todas as áreas dela, amém Jesus? Mas eu posso te ajudar, muitas vezes, não, a maioria das vezes, eu posso te ajudar, aí, toma atitude errada, faz besteira na vida, uma vez, eu lembro de uma irmã, de Aracatuba, eu vivia na igreja, falando, irmãos, 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 às vezes, a pessoa chega e diz, pastor, eu estou na igreja, há tanto tempo, e eu encontrei, o homem perfeito, ou a mulher perfeita, então, eu já vou dizer, de antemão, não é, porque o homem perfeito, só foi Jesus, amém Jesus? Você deveria encontrar, aquele que respeita a Deus, aquela que respeita a Deus, mas encontra o mundano, não pastor, olha, com todo o respeito, as irmãs aqui da minha igreja, mas com todo o respeito, principalmente mulher, irmãos, o homem é meio estrambelhado, ele vai na razão, ele vai na loucura, a mulher é toda emoção, principalmente, se ela tiver, acima de 20 anos, pronto, aí acabou mesmo, eu estou velha, já estou gaga, já não consigo mais, aí vai, e faz loucura, mas pastor, espera aí, eu podia orar, e ele se converter, então, ore primeiro, deixa se converter, primeiro, deixa entregar a vida dele, a Jesus, deixa ser batizado, nas águas, veja ele batizado, do Espírito Santo, e aí volta lá, e conversa com ele, a moeda tem duas caras, irmãos, cara e coroa, existe uma vida no Evangelho, e existe uma vida fora do Evangelho, e infelizmente, a fora do Evangelho, eu conheci também, então eu sei o que é namorar, na palavra, e o que é namorar, fora da palavra de Deus, aí casa, faz loucura, que nem essa irmã, que eu falei para vocês, já era essa tuba, não chegou a casar, não, porque o cara, pastor, ele vai na igreja, meu Deus do céu, faz 35 anos, que eu repito isso, o que tem a ver, que vai na igreja, irmãos, esse negócio de ir, ir na igreja, não quer dizer nada, é vai na igreja, mas espera aí, quem é que pode, entrar daquela porta, para cá, qualquer um, meu irmão, qualquer um, ali entra marginal, ali entra bandido, ali entra prostituta, ali entra tudo, qualquer um, vai na igreja, não quer dizer, que vai na igreja, e não, a árvore, se conhece, eu não ouvi, pelos frutos, aí passa um tempo, vem a irmã grávida, pastor, e agora? E agora? E agora? Pastor, o cara, não quer nem saber de mim, pastor, ele não quer assumir, pastor, ele está me deixando, pastor, eu vou resolver alguma coisa? Você não tomou atitude? Quando você foi tomar atitude, você veio perguntar para mim, você deveria fazer isso ou não? A tua carne falou mais forte, não falou? Falou, assume a consequência agora, eu não tenho nada que fazer, não posso fazer nada, e tantos estão assim, tantos, não pastor, porque o rapaz lá é muito bom, nossa, o rapaz lá tem dinheiro, tem carro, tem bicicleta, tem patinete, skate, tem aquele negócio que agora anda em cima, o que é aquele trem lá? é um brinquedinho israelita lá, como é que é aquele trem lá? rapapá, papapá, como é que chama o Roberto? O Roberto é que sabe o nome do, eu sei lá, já viram o negócio que a pessoa, é duas rodinhas, fica equilibrando lá e, cara, tem tudo, tem tudo? Tem pastoria, banda grana, aí vai lá a casa, daqui uns dias ele está, colocando a peruca do touro nela, você já ouviu falar de peruca de touro, não já? Deixa a mulher, lá em casa, vai com um amigo, não sei para onde, vai fazer não sei o que, vai sei lá o que, está batendo na mulher, está fazendo um monte de coisa, tem dinheiro? Tem, tem bens? Tem, tem propriedades? Tem, tem carro, patinete, bicicleta, avião? Tem, mas eu faço uma única pergunta, tem Deus no coração? Não, não tem, cai fora, se alimente, daquilo, que é de Deus, dinheiro, vai até te ajudar em algumas coisas, mas a felicidade, ela vem do Espírito Santo, para a nossa vida, esse é o recado de Deus, para você.